Boa noite, amigos. Essa é a resposta do nosso amigo Jones Manuel, que achou que os conselhos marxistas são mal aplicados ao Brasil. Jones, não são. Eu acho você que é fraco, meu querido. Por quê? Facilmente a gente pode analisar que a burguesia burocrática, essa é a burguesia que apoiou o Lula, como o Ike, um burguês burocrático, que é o mesmo conceito do seu querido Florestan Fernandes, aquele sugor do maoísmo que é o capitalismo selvagem. Então, a burguesia burocrática seria essa, que evolui desde Getúlio Vargas até Lula. A burguesia compradora é essa, que vem desde Jânio. Toma o poder lá com a UDN, a UDN depois da lugar a 64, que esse setor fica um tempo no poder. Aqui podemos dizer que de 30 até 45, o setor burocrático ficou no poder. Tem a revanche, a UDN, o Estado Novo da UDN, que é 64 a 35, que a burguesia compradora fica no poder. Aí depois, podemos dizer assim que Sarney ainda é a burguesia burocrática, depois Fernando Henrique e Collor são a burguesia compradora. Lula é a volta da burguesia burocrática. Esses conceitos são aplicáveis sim, Jones, ao Brasil, sabe por quê? Porque o Brasil é um país subdesenvolvido como a China nos anos 40 e 50, é aplicável sim, Jones. E mesmo o feudalismo é aplicável sim, porque eu já te respondi, amigão, que o feudalismo é só nas relações de trabalho, as técnicas não. Eu te respondi, eu te passei o livro do peruano David Macaua, você não me respondeu, você não teve resposta. Falta argumento. Então, esses conceitos são aplicáveis sim, porque o Brasil é um país predominantemente rural e pode ser associado à China nos anos 50, sim. Não tem nada de colonial nisso não. Você que é fraco de argumentação. Viu? René Rechangir. Obrigado.